Você e eu Principal fonte da vida Você sabe de mim Tudo que eu sei de você Nosso perfeito entendimento Não deixa de desacertos E quanto mais o tempo passa Mais aumenta o nosso amor E quanto mais o tempo passa Mais aumenta o nosso amor Você e eu Somos exemplos De um amor claro e puro Somos um só coração Nos momentos de ternura Você está na minha paz E eu estou no seu sorriso Você surgiu na minha estrada E amou o meu caminho E quanto mais o tempo passa Mais aumenta o nosso amor E quanto mais o tempo passa Mais aumenta o nosso amor Você e eu Temos tudo para ser feliz Temos em nós o amor Principal fonte da vida Você sabe de mim Tudo que eu sei de você Nosso perfeito entendimento Não deixa de desacertos E quanto mais o tempo passa Mais aumenta o nosso amor E quanto mais o tempo passa Mais aumenta o nosso amor Você e eu Somos exemplos Somos exemplos De um amor claro e puro Somos um só coração Nos momentos de ternura Você está na minha paz Você está na minha paz E eu estou no seu sorriso Você surgiu na minha estrada E amou o meu caminho E quanto mais o tempo passa Mais aumenta o nosso amor E quanto mais o tempo passa Mais aumenta o nosso amor Eu estou no seu sorriso Eu estou no seu sorriso Obrigado.